Ah, sonhos pra quem quiser, brilhos pra quem tiver a vontade de sonhar e de brilhar. Oh, pra quem quiser plantar água pra arregar o amor que o mundo tá querendo, sim. Paz, a gente quer muito mais, eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim. Nada vai mudar aqui dentro de mim, de mim. Ah, sonhos pra quem quiser, brilhos pra quem tiver a vontade de sonhar e de brilhar. Oh, oh, oh. Aplausos. 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 Aplausos.